Tá, deixa eu fazer a live Fazendo a live exausta Quarta-feira exausta É Tá, tô fazendo pra manter aqui Os números Hã? Tá tão tão azuáveis Pra um canal inexpressivo que nem o meu Tá bom, quem tá vindo assistir Tá de parabéns Não sei o que vocês veem aqui Mas tá ótimo Cadê? Ai, deixa eu ver aqui Tá Tá Decalcs Eu tenho de novo É ganhar um coraçãozinho de novo Não vou pôr Saco Congele-os Meu Deus Ainda tem coisa aqui Ah é Eu ganhei um visual de arma Mandar equipar Eu gostei Achei bonito Muito verde Tum, 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 tum Tum Ai, minhas pernas estão doidas Au Peguei 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 uma garrafa de água Tá do meu lado Não, eu tomei uma água de coco também É que eu não tô Eu tomei na sala Não tomei aqui Não quis trazer a xícara Não, eu acho que o que eu mais fiz Foi beber água Na verdade Quando eu cheguei lá Minha garrafa tava vazia já Eu tomei no caminho Ai eu enchi antes de começar a aula Depois eu enchi no intervalo É Depois eu enchi no intervalo Depois eu enchi Eu enchi no intervalo E ai eu enchi na hora do almoço Ai eu enchi no outro intervalo O curso é Metodologia Senai Você piscou Você não pode distrair Só que eles vão levando Todo mundo no mesmo nível Então ninguém fica pra trás É bom Porque são dois professores em sala É um professor Que ele fica dando a aula E uma professora auxiliar Que também é da Conhece Então a gente tá brincando Que o senhor Osmar Tá fazendo o curso Com assistência VIP É Ah não Mas é Não ele é É que ele Ele gosta de entender Tem uns detalhes Assim que Às vezes não faz sentido Você querer saber Aqueles detalhes Mas Mas assim Ele não é desinteressado E eu acho que isso aí Já ajuda muito Já tá na frente De muita gente Especialmente de gente Que já esteve na G-Plaque Tinha umas pessoas ali Que pelo amor de Deus Tem Porque tem bastante gente Do Vila Maria Deixa eu ver Tem Três Do G-Enc A sala é grande É do tamanho Da sala padrão Do Senai Na verdade É aquele mesmo tamanho Igual a minha sala Lá do outro Senai Aquele modelinho Assim que a sala Ele tem parede de vidro Aquário É Da Da minha Do meu setor Tem 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 É Eu não tirei foto ainda Eu vou tirar foto amanhã Do jardim Suspenso Não Não é de inverno É suspenso Assim Eles fizeram Tipo uma muretinha Assim E aí Construíram E aí tem as carpinhas Lá As carpas Do meu Senai Eram mais bonitas Assim Eram maiores Essas carpinhas São pequenas Ainda São novinhas Esse Senai Esse Senai Ele tem bastante Área esportiva Tem uma oficina Lá Mariano Ferraz Eu não tenho Então ele tem Ele tem mecânica Porque é isso que eu ia falar Tem um saguão lá Que é onde eles tem ela de mecânica Tem um monte de carrão Carrão Só carrão Carro top Tem um laboratório De odonto E tem as cadeiras De dentista Tem bastante coisa Agora eu preciso parar de falar Para que você não atrapalha o pessoal do jogo Será que ninguém errou? Tá bom Tem dois? Outra pessoa jogando de healer Aqui mesmo Outra pessoa jogando de healer Outra pessoa jogando de healer Mas tem dois healer É praticamente Pelo menos nós dois somos bons Só que assim Eu vou para frente Entendeu? Eu vou para o ataque Porque ele não Ele que está soltando esse raio Eu não tenho ainda Essa arminha Queria ter É, eu acho que ele está mais adiantado Tem cenário que você sobe Tem cenário que você desce No mesmo ponto Que esse corpo Vai tentar adivinhar Vou para o lado errado Ai, meu Deus Eu quase morri É uma nave Que a gente tem que proteger É uma nave que a gente tem que proteger É uma nave que a gente tem que proteger Onde? Pelo menos a gente está dividido aqui É, amanhã eu trazei Ai meu deus, carnaval Onde? 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 Tchau. 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 É uma loucura jogar com dois healers. Tô achando bom, vai impactar na nossa pontuação no final. Nem eu nem eles vão ter uma pontuação muito boa. Tchau. 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 Meu Deus. Calma. Tchau. 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 Não. Não consegui salvar os amigos. Nossa, ele me carregou. Tchau. 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 Matei O que eu estou falando? Eu acho que ele trocou de boneco. Não, está com o meu boneco. Quem? Eu não consegui ouvir isso. Essa. Caramba, atrás não tinha soropensas. O ZZ O que diabos? Meu deus, eu fui parar no toba do bicho O ZZ Morri também Eu vou te ajudar Não me trouxeram brigada Perdemos Vai ser uma boa partida apesar de tudo Morri no finalzinho de novo O ZZ 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 Oh Alright, we're gonna go kill these arabs Look at them, they look like a bunch of terrorists Yeah, you're a terrorist What? No, I am a samurai One negro reported I am a dancing samurai Never know Oh What? Tchau. 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 O outro time era mais organizado. Isso aqui é cada um por si. Caramba, tem 3 healer. Meu Deus. Tchau. 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 Let's go. Oh, no. Oh, no. Kill, 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 kill. Like a bull. Kill, 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 kill. Oh, no. Thank you, hey. Come into preservation. How overcome. Yeah. That's it. Oh, no. 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 What the hell? Oh, no. 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 Oh, that John made me. Yeah, we have a heart of this. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh my God. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. This is a really great mistake. Oh, shit. Thank you. Thank you. Obrigado. 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 Será que eu tô ganhando bastante medalhinha? Nível 70 Modo Magnum, 70 é o máximo de nível que pode chegar É isso, só 70 Aí acaba as coisinhas, por isso que não tava indo mais Que destreza Olha o meu boneco aí fazendo exercício Fazendo agachamento Será que ele tá bonitinho? Eu ia mexer nele, mas não vou Não vou mexer não, não vou mexer 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 Então, vamos lá. É isso aí. Vou encerrar a live aqui, gente. Obrigada. Amanhã tem mais. Preciso dormir. É isso. Falou. É. Faz tanto tempo. Faz mais de 24 horas. Fui. 42 minutos.